Então, muito bom dia. Está a começar a ficar frio, não é? O que é que eu tenho para si hoje? Olha, primeiro o período de ordem do dia. E para lhe dizer o quê? Três coisas. A hierarquia da Igreja Católica, felizmente, teve o cuidado de se demarcar da utilização que aquele juiz da relação do Porto fez em relação ao acórdão sobre a violência doméstica, nomeadamente sobre a citação da Bíblia. Parece-me muito bem. Segundo ponto, Montepio-Geral. Bom, o banco esteve sempre envolvido em polémica nos últimos anos. Primeiro, não sei quando, se havia problemas com o capital e por aí adiante. Nomeou-se uma nova administração. Bom, há semanas que anda no ar o rumor de que a atual administração liderada pelo CEO José Félix Morgado poderá não se manter no lugar. E o problema é que isto vai... Esta coisa do fica, não fica, vai, não vai, vai se mantendo por aí. Ora, eu não consigo perceber, neste momento, qual é a relação entre a citação mutualista e o Montepio. E, sobretudo, não consigo perceber como é que, no meio disto tudo, alguém parece estar feliz e contente de que este rumor vá por aí engraçando. Ou seja, não há coisa pior para um banco do que aquela coisa do é e não é, está a ver? Não é carne nem peixe. E as coisas vão-se arrastando com consequências óbvias para a credibilidade da instituição. E, portanto, chegado aqui, eu só tenho um comentário. Depois, não se queixem quando houver problemas. Bom, terceiro ponto. O Banco de Portugal divulgou um relatório, um estudo, muito interessante. Fez um inquérito aos cinco principais bancos e chegou à conclusão que, no último trimestre deste ano, três desses cinco bancos dão conta, esperam, um aumento dos pedidos de crédito. Ora, de onde é que vem este aumento? Não é das famílias... Perdão, não é das empresas. Eu ficaria feliz se fosse assim. É das famílias. Ora, não poderia estar mais preocupado. Porque nós já estamos com um nível de endividamento elevado. Não, não é só o Estado. São as famílias. E, portanto, ver esta tendência para aumentar o crédito quando as coisas já não estão bem do ponto de vista de nível de endividamento parece-me preocupante. Bom, vamos lá então à agenda de hoje. Ponto número um. O Orçamento do Estado, como disse há dias e revolto a dizer hoje, peca por falta de transparência. São cada vez mais instituições independentes. Não foi só o tal. Olha, a Mood, isso também já fez aviso recentemente. E ainda hoje, o meu jornal, o Jornal Negócio, traz em manchete uma pequena análise que mostra que há cerca de 2,5 mil milhões de euros. Ouviu bem. Não são 2,5 milhões de euros. São 2,5 mil milhões de euros cuja explicação de cortes, cortes, notes, cuja explicação não é clara. Aliás, há uma série de rubricas onde o Ministério das Finanças deliberadamente omite explicação. E eu... Há aqui um comentário que gostava de fazer e aí de analisá-lo melhor, e de explicá-lo melhor nos próximos tempos, que é o seguinte. O doutor Mário Centeno aprendeu rapidamente as manhas de político, nomeadamente de Ministro das Finanças manhoso. Porque o que tem feito nos últimos meses é exatamente números destes. Medidas que se diz, bom, vamos cortar, mas depois não se explica onde é que se corta. E depois outras onde não se dá a explicação de todo. Você recorda-se, esta semana, falei aqui já da análise que a UTAU fez, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que está no Parlamento e ajuda os deputados a perceberem matérias de finanças públicas. Bom, e essa análise... E eu volto a dizer isto porque eu voltei a analisar o documento e é preocupante. Há medidas extraordinárias que o Governo prevê para o orçamento que não estão nada especificadas. Ora, isto não é irrelevante. Que são medidas que ficam entre os 400 e os 500 milhões de euros. Ou seja, para o déficit orçamental, nomeadamente aquele estrutural, isto não é irrelevante. Portanto, suspeito mesmo que nós vamos continuar a ouvir avisos de fora. Ora, isto não é positivo, não é bom, porque dá aquela sensação que estamos aqui a julgar para... Bom, para o Chico Espertinho. Está a ver? Bom, segundo ponto. Não sei se teve a oportunidade de ver a discussão sobre a moção de censura ao Governo. Eu vinha de viagem, vinha no carro a ouvir, tive muito tempo para ouvir e para meditar naquilo. Bom, e a uma certa altura pensei assim, bem, mas espera aqui, quem é que é o censurado? É o Governo? Ou é quem interpôs a moção de censura? É que, a uma certa altura, eu estava a ouvir os partidos que suportam o Governo e os partidos da oposição, parecia que a guerra é entre eles. Ou seja, quem suporta o Governo estava a atacar os partidos da oposição. Eu não vi quase ninguém defender, a não ser o Partido Socialista, o próprio Governo. Ou seja, deu a sensação que nós estávamos perante uma situação em que, bom, unidos contra o nosso inimigo e não unidos à volta de um objetivo comum, de um projeto comum, projeto esse, personalizado pelo Governo. E a uma certa altura havia-lhe o Primeiro-Ministro perdido no meio daquilo tudo, a fazer discursos, alguma parte eleitoralista, outra parte, acho que parecia que ele não sabia onde a cavia de agarrar. O que deixa uma pergunta. Bom, toda a gente sabe porque é que a moção de cintura não foi votada maioritariamente ontem. É porque os partidos que suportam o Governo estão preocupados, porque se houvesse eleições agora, provavelmente ainda perdiam mais espaço do que perderam nas últimas eleições. Bom, mas a pergunta é esta. Isto é suficiente para nós termos um projeto que mobilize Portugal e que nos leva a tomar as medidas necessárias porque temos de tomar e são algumas muito difíceis em 2018 e em 2019 eu tenho cada vez mais dúvidas. E houve uma coisa que me preocupou substancialmente ontem. A uma certa altura da discussão no Parlamento o PCP dizia assim Bom, vocês gastem foi mais ou menos assim não foi com estas palavras vocês gastem o que quiserem com os incêndios e com a reforma deste sistema todo mas olha isto não vai afedar a reposição de rendimentos? Hã? Espera aí o país tem um problema grave nas mãos nós não sabemos como devemos dar conta deste problema dos incêndios morreram 110 pessoas a última delas morreu ontem no hospital e nós estamos aqui com discussõezinhas sobre olha vê lá se depois não cortas nos rendimentos e nas pensões bom é isto que é o espírito de unidade nacional de que nós precisamos para dar conta destes problemas? Bom eu começo a ficar seriamente preocupado em relação àquilo que pode acontecer em 2018 e em 2019 e agora repare neste pormenor que é um pormenor se nós já temos dificuldade de entendermos quando a economia está a crescer e aqui não há aparentemente problemas orçamentais imagino o que será se esta brincadeira dá um solavanco o que é que vai acontecer? Pois é deixa a sua imaginação terceiro ponto da conversa de hoje ontem também na discussão do orçamento perdão da moção de censura houve partidos e até pessoas atacarem violentamente a nomeação do primeiro-ministro que eu ontem elogiei aqui do engenheiro Tiago Oliveira para a estrutura de missão para resolver o problema dos fogos bom e a uma certa altura ouvi a deputada Catarina Martins dizer uma coisa curiosa que foi bom como é que alguém que vem das celuloses agora vem combater incêndios imagine você imagine você vamos fazer um exercício de hoje para amanhã o parlamento está a debater subsídios ao teatro e alguém diz Catarina sai lá do hemiciclo porque tu eras atriz não é? fazias teatro também faz no parlamento mas fazias teatro não é? portanto como tu vens do teatro não podes discutir isto já viu? isto não é absurdo isto é uma estupidez não é? mas já agora o que eu acho que a deputada Catarina Martins e mais outras pessoas deviam ter feito ontem era outra coisa mais importante que era analisar e estudar aquilo que o engenheiro Tiago Oliveira já escreveu sobre a matéria dos incêndios olha e não é pera doce quer ver eu já lhe vou mostrar está aqui a manchete o I felizmente teve o trabalho deu-se ao trabalho de fazer isto eu por acaso conheço algumas coisas que ele escreveu eu vou-lhe mostrar aqui a manchete e uma das coisas que dizem aqui as soluções possíveis para os problemas de incêndios aparentam estar bloqueadas no status quo de um sistema de proteção civil baseado no voluntariado e na fragmentação operacional e administrativa do poder local bom esta frase assim como outras que o engenheiro Tiago Oliveira já escreveu e muito bem são para mim elementos de potencial conflito e grave conflito entre aquilo que nós temos que fazer para resolver o problema dos incêndios e os interesses estabelecidos está a perceber está a ver porque é que na segunda feira eu dizia aqui que não estou nada satisfeito nem tranquilo com aquilo que o governo já decidiu em matéria de incêndios ou seja estes é que são os nossos problemas e isto é que o parlamento devia ter estado a discutir ontem olha no dia em que for preciso dizer assim os bombeiros voluntários não podem ter certo tipo de funções percebe ou quando os interesses se não os começarem a chocar com os interesses de outros nomeadamente as autarquias eu quero ver o que é que os partidos vão dizer e depois quero ver onde é que vai ficar esta reforma do sistema de combate aos incêndios que está naqueles documentos produzidos pela CTI está a ver o problema? bom olha como isto já vai longo eu vou ficar por aqui vou pedir desculpa por ter começado um bocado mais tarde mas estou praticamente sozinho e gostava de lhe pedir mais uma coisa ponha aí um gosto e já agora partilhe esta informação nas redes sociais fico por aí não se esqueça o Think Tank vai ser à quinta-feira esta semana pelas da 9h15 e eu voltarei amanhã às 8h da manhã muito obrigado pela sua paciência e eu vou fazer isso e eu vou fazer isso